Oi, pessoal! Eu sou a Márcia Aparecida Schweiger-Ticap. Eu sou filha desta terra, uma devota incansável da Imaculada Conceição. E eu estou aqui hoje para dar um testemunho da importância da oração na minha vida e da vida de todas as pessoas. No ano passado, em maio de 2022, eu fui diagnosticada com um tipo de câncer raro, que é uma mutação genética chamada mutação do Genialc. Até conseguir chegar nesse diagnóstico foi bem demorado e na semana que eu recebi o diagnóstico final, a minha mãe faleceu, inesperadamente. Minha mãe, muito devota de Santa Rita, ela veio a falecer justamente no dia 22 de maio. E aí, com o diagnóstico em mãos, eu que não sou daqui, eu moro em Siqueira Campos, fui transferida para poder ser tratada no Hospital Erasto Gettner. E aí, chegando lá, descobri que esse tratamento seria bastante complicado, já que todos os tratamentos disponíveis pela rede SUS, elas não surtem efeito nenhum sobre o tipo de câncer que eu desenvolvi. É um câncer de pulmão, muito raro, e para mim foi bastante difícil entender esse diagnóstico, porque eu nunca fumei na minha vida, eu não tenho nenhum histórico na minha família e sou saudável, né? Quando o diagnóstico chegou, a primeira coisa que eu pensei é, eu preciso enfrentar isso. Em momento nenhum, eu me desesperei. Eu jamais perguntei, por que essa doença na minha vida? E sim, a pergunta que eu fiz foi, pra quê? Por que Deus permitiu que eu estivesse doente? Com certeza, para testar a minha fé. E eu quero falar para vocês que foram períodos bastante difíceis. Quando eu recebi o diagnóstico, eles me falaram que não haveria nenhum tratamento disponível no SUS capaz de conter a doença, mas que eu precisaria de um remédio. Esse remédio é um remédio importado, ele não é pago pelo SUS, e eu só conseguiria recebê-lo judicialmente. A gente tem uma ideia errônea sobre entrar na justiça, né? É até você precisar realmente, porque é tudo muito burocrático, tudo muito demorado, e é incansável, assim, psicologicamente falando. Eu consegui uma liminar na justiça em setembro, e só consegui receber a medicação no final de março desse ano. O primeiro lote de remédio. E aí, nesse período, eu fiz seis sessões de quimioterapia. Foi um período bastante difícil, que me enfraqueceu bastante, já que, além da doença não ser estabilizada, ela ainda se alastrou muito. Então, no final do ano, eu estava bastante enfraquecida. Mas eu mantive a minha fé e a minha esperança. E sei que as pessoas ao meu redor, os meus amigos, os meus vizinhos, e até pessoas que eu nem conheço, rezaram por mim. E é justamente o poder desta oração que me fizeram manter firme, que me fizeram eu seguir adiante, sempre pensando que se hoje eu estava ruim, amanhã eu poderia estar melhor. E assim eu segui meus dias. Quando eu recebi a medicação em março, é uma medicação bastante cara, ela custa cerca de 30 mil reais, e dá para 28 dias apenas. Eu recebi apenas três caixas. Então, como que funciona? A gente faz um resgate de dinheiro, esse dinheiro cai na conta do hospital, e o hospital que compra a medicação. Então, eu recebi essa medicação em março, e já fiz o cálculo que o remédio ia acabar no dia 15 de junho. E seria humanamente impossível o remédio chegar dentro do prazo, já que toda vez que a gente ganha na justiça, você tem que entrar novamente com o pedido judicial. E isso demora meses. No dia 1º de maio, eu estou num grupo de oração, e aí a coordenadora do grupo, ela nos incentivou a fazer uma caminhada de 31 dias com Nossa Senhora. Eu, muito devota da mãe, comecei a fazer essa novena de 31 dias com muita fé. Muita fé mesmo. Fiz os 31 dias com as aparições de Nossa Senhora em vários lugares do mundo, e ela sempre nos pedindo para rezar. No dia 31 de maio, o último dia da novena, dia também em que liturgicamente a gente comemora a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, a coordenadora do grupo, ela dizia assim, imagine que Nossa Senhora está chegando na tua casa nesse momento. E foi nesse momento que eu pensei, como seria se ela estivesse chegando aqui trazendo o remédio que é o que eu mais preciso? O milagre mais urgente é o remédio que eu preciso. No final da tarde, enquanto eu estava rezando as mil avemarias, a minha vizinha me liga e diz, tem um rapaz da rodoviária aqui da cidade procurando você, que chegou alguma encomenda para você, parece que é um remédio que chegou. E eu ainda falei para ela, nossa, mas remédio? Não tem um remédio para chegar não desse jeito, porque o remédio vem pelo hospital. Então para mim seria, assim, na minha concepção, humanamente impossível isso acontecer, porque o processo é todo encaminhado pelo hospital. É o hospital que compra o remédio, é o hospital que me chama lá para retirar a medicação, que eu retiro uma caixa de cada vez, é muito burocrático para a gente pegar o remédio. Eu tenho que assinar um monte de papelada, eu tenho que ter autorização do médico. Para poder levar duas, três caixas embora é quase que impossível, do remédio que é meu, né? Do remédio que foi comprado para mim. E aí veio sete caixas do remédio. E estavam lá na rodoviária de Siqueira. De uma forma muito simples, de uma forma muito carinhosa, Nossa Senhora cuidou de mim de um jeito muito especial. Ela realmente me mostrou que naquele dia ela foi me visitar. Ela esteve comigo. Assim como na leitura do dia 31 de maio, é a leitura da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, naquele dia ela me visitou na minha casa. Eu estou bem por esse motivo, né? Eu estou bem porque eu ainda tenho remédio até o final deste ano. Foi um grande milagre. Nossa Senhora realmente veio me visitar naquele dia. E eu sei que ela está comigo todos os dias. Então quero falar para vocês que com oração a gente consegue tudo o que a gente deseja. Tudo o que a gente necessita de verdade a gente consegue através da oração. Rezem o terço todos os dias. É isso que ela pediu em todas as aparições que ela fez. Rezem o terço. É algo tão simples e tão maravilhoso. Ontem à noite estava em bastante dúvida se eu vinha para Palmeira ou não. Na festa do lago, que é onde eu morava antes. E aí eu perguntei para ela, porque ela é minha amiga. Ela é minha companheira. Ela está comigo todos os dias em todos os meus afazeres. Dos mais simples aos mais importantes. E ontem à noite ainda eu perguntei para ela. Me diga claramente se você quer que eu vá para Palmeira ou não. E aí eu sonhei com Nossa Senhora essa noite. E ela dizia no sonho assim. Eu preciso de você. Não tinha entendido por que ela precisava de mim. Não sei por que ela precisava de mim. Talvez para que eu estivesse aqui para poder falar para todos os que me ouvirem que a oração é muito importante. Rezem para Nossa Senhora. Rezem para Nossa Mãezinha. Rezem todos os dias. E vejam as maravilhas que acontecem na vida de vocês. E vejam as maravilhas que acontecem na vida de vocês. E vejam as maravilhas que acontecem na vida de vocês.